Bom pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Media Box B4, novo lançamento da Sentry No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a função de mover, organizar, excluir os canais no receptor Ok? Para você deixar o seu receptor bem organizado, com os canais bem organizados aqui Já temos vários vídeos aqui no canal com este receptor Se você ainda não viu, vou deixar no link da descrição os vídeos do receptor Media Box B4 O mais novo lançamento da Sentry Vai vir menu e vai vir aqui em lista de canais, apertou ok Vai aparecer aqui embaixo as funções para você organizar o seu receptor vermelho apagar Verde renomear, amarelo favorito, o azul mover, salvar e restaurar o vermelho Todas estão nessas teclas aqui Do controle remoto Verde, amarelo, vermelho e azul No caso, se você for apagar um canal Tecla vermelha Vai aparecer lá Ok? Para renomear o canal, você vai apertar a tecla verde Aqui você pode mudar o nome do canal Ok? Só um exemplo aqui, mas eu não vou mudar porque já está o nome tudo certinho Depois que mudar, ele pergunta se deseja renomear Você vai apertar o sim e o ok O amarelo é para você colocar os seus canais favoritos No caso, você escolhe os canais favoritos Os canais que você mais gosta E depois, só com a tecla favoritos Você pode assistir a esses canais O azul, que é o mover canais Esses são os mais usados Que nós usamos para organizar os canais aqui No caso, aqui um exemplo Você pode mover vários canais ao mesmo tempo Ok? Um exemplo aqui, o 2, o 3 e o 4 Descer eles um pouco mais para baixo aqui Apertar o ok Vai aparecer o desejo de mover os canais Você vai colocar sim E repara que eles já desceram lá para baixo Ok? Mostrar novamente Agora eu vou subir eles de volta onde eles estavam Aqui no 2, aperto o ok Sim E eles voltam novamente Esse é o que é mais usado, que é o mover canais Da teclinha azul Beleza, pessoal? Essa é a forma mais prática Para você organizar os canais conforme a sua preferência No seu Media Box B4 Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal Como falei antes Já se inscreve, dá o seu joinha Não esquecendo de ativar aquele sininho Para não perder nenhum vídeo